Só que vamos colocar umas indicações aqui, como que está configurado? Está configurado da seguinte maneira Canal, melhor, entrada analógica 1 ou CH1 Como que vai estar? A CH1 aqui do manual, estou seguindo o que está escrito no manual e o que também está escrito lá no modo analógico Está de menos 10 a 10 volts A mais 10, no caso aqui, né? Volts A CH1, como que está? Eu vou colocar aqui em sequência CH2, no caso Ela está como? De menos 20 a 20 miliampere E agora eu vou dar um copiar e colar aqui Porque os outros canais eu seguia mais ou menos a mesma sequência A3 está de 10 a 10 volts e A4 também de 20 De 20 a 20 miliampere As saídas A CH5 Está de 0 a 10 volts Então ela está de 0 a 20 miliampere A CH6, que é a última saída Está de 0 a 10 volts Ok Daí me aparece aqui Eu vou organizar um pouco melhor aqui para aparecer tudo aqui no meu comentário Legal Está aparecendo tudo no comentário Então, acabei de escrever Qual é a maneira que eu acabei de configurar as entradas e as saídas da minha expansão Então vamos primeiro Acessar o valor de uma das entradas Para acessar o valor de uma das entradas Por exemplo Eu sempre tenho que colocar um bit Que nem eu coloquei aqui na frente do CHU Para estar habilitando o bloco Então nesse caso aqui Eu vou colocar o LDM1000 A entrada O bit1000 aqui Porque é um bit que está sempre acionado Eu quero que essa função fique ligada direto Ok Daí eu vou pegar aqui Inserir a IO Clicar aqui em From Puxar para a linha Pronto Eu posso tanto vir aqui em Serial e pegar a função Como se eu souber o nome da função Eu posso vir aqui em uma linha, por exemplo Simplesmente clico na linha e escrevo From O software também acrescenta a função Ok O From Vamos lá Vamos clicar em cima dele e apertar F1 Mesma ideia O M1 Eu vou ter que colocar o endereço da analógica No caso aqui Vou colocar o mesmo endereço Que eu coloquei no CHU Que é 0 É a primeira analógica O M2 eu tenho que colocar o número do CR Que eu vou estar lendo Que vai ser a minha entrada O D O D É o valor de saída Por que? Nesse caso Essa função serve para fazer a leitura Da entrada analógica Então eu estou pegando um valor externo Que pode ser de 0 a 10 O 4 a 20 Que a gente deixou programado E a minha analógica vai estar Transformando esse valor No valor digital Mas quanto que vai ser esse valor digital? Vamos lá Vou fechar aqui a ajuda A gente vê aqui no manual Novamente Vamos para a segunda folha aqui do manual Não Primeira Desculpa Primeira folha Logo no final aqui Da tabela do CR Logo depois do CR34 Está aqui me falando as escalas Daí ele fala Input Output Se eu estou trabalhando com 10 volts 0 a 10 no caso Quando for 10 volts Ele vai estar me mostrando uma leitura Digital de 2000 Ok? Então se você pegar 10 volts E dividir por 2000 Cada divisão lê Uma variação de 5 milivolts Que nem está aqui Corrente Quando estiver em 20 miliamperes Que é o máximo lá da escala Ele vai me dar um valor de leitura Igual a 1000 em digital Se você dividir 20 mili por 1000 Ele vai ler uma variação de 20 microamperes Ok? Isso para as entradas E para a saída Se eu tiver uma leitura De 10 volts Eu quero mandar 10 volts Na minha saída Eu tenho que colocar um valor De 4000 Ok? É diferente da entrada Você pode ver que é o dobro Então a variação aqui da saída É de 2.5 milivolts Para cada divisão A corrente Também 20 miliamperes Na saída É igual a 4000 Então a minha variação De corrente na saída É de 5 microamperes Você pode ver que A saída tem uma divisão melhor Do que a entrada Nesse módulo Que é o módulo padrão É dessa maneira Caso seja necessária Uma resolução maior Ou uma velocidade de leitura Também maior Também A gente tem outros modos analógicos Que vão estar Fazendo esse tipo de trabalho Então vamos fechar aqui Vamos minimizar aqui o pdf Vamos lá M1 Valor 0 Que é a minha primeira expansão Quem que vai ser o CR? O CR vai ser Esses valores aqui da tabela O CR 6, 7, 8 e 9 Como vocês podem ver aqui O CR6 é o CH1 CR7, CH2 CR8, CH3 CR9, CH4 Então são os 4 canais De entrada aqui Da minha expansão Então vou voltar aqui Programa E vou colocar aqui Primeiro canal 6 Ok Aqui como eu já tinha dito antes O N é sempre 1 E vou colocar aqui Um registrador Que esteja livre Meu programa Por exemplo O meu programa Quem está livre É o D50 Daí o que vai acontecer aqui Como eu estou Pegando aqui Configurando a primeira entrada A gente já deixou configurada Que a primeira entrada Vai ler De menos 10 A 10 volts Então por exemplo Se eu tiver Se eu tiver Os 10 volts Da leitura Eu vou ter aqui No D50 Os 2000 Que a gente viu Lá na escala Que é o valor De leitura digital Que ele vai estar Transformando Esse valor analógico Então vamos imaginar Que Nessa expansão Analógica Ligamos Uma célula de carga Que me manda O sinal de 0 a 10 volts E essa célula de carga Tem 10 quilos Ela consegue medir 10 quilos De carga Então imagina 10 quilos É a mesma coisa Que 10 mil gramas Ok E quando tiver Os 10 quilos Em cima Ele vai estar Me mandando 10 volts Que vai ser igual Aqui Uma leitura De 2000 Como que a gente Vai criar Um fundo de escala Com isso 10 mil gramas Dividido por 2000 Que é a minha leitura Cada divisão De leitura Representa 5 gramas Ok Então se eu pegar Esse valor de leitura Multiplicar Colocar uma função De multiplicação Por 5 E mostrar Na tela Da IHM O operador Vai conseguir ver A variação Da leitura Do peso Em cima Da minha célula De carga Já convertido Em Gramas Ou seja Quando ele colocar 10 quilos Já vai me mostrar 10 mil gramas Porque 2000 Que vai aparecer aqui Vezes os 5 Que a gente achou É 10 mil Com uma variação De 5 gramas De uma divisão Para a outra Então Com isso A gente já consegue Criar o fundo de escala E também ter uma noção De quanto que é A minha precisão Da leitura Ok Legal A gente configurou aqui A primeira entrada Como que eu vou Configurar as outras Clico aqui Na lateral da linha Para ela ficar selecionada Desse jeito Dou ctrl c Depois ctrl v Três vezes Pronto Eu tenho 3 funções From Eu não falei aqui Que está em sequência Canal 1 É o 6 Daí o próximo É o 7 8 e 9 Eu venho aqui Nos from E troco 7 Para o segundo canal 8 E 9 E troco também Lógico A memória De saída Que vai ser 52 54 56 Cada um Tem que ter sua memória Não tem como Jogar 4 valores Diferentes Numa memória só Senão vai dar um erro Loco de leitura Legal Já conseguimos Configurar As 4 entradas Analógicas Com isso Já vou ter as leituras Aqui De todas Cada uma No seu registrador E como que eu vou Configurar a saída Venho aqui Na próxima linha Coloco um bit LD M1000 Eu quero o M1000 Porque eu quero a função Funcionando direto Eu já sei o nome Da função Que é to A to serve para configurar E para controlar As saídas Então isso vem aqui Clico na linha Escrevo To Ok Não preciso vir aqui Na parte do serial Como eu tinha dito E pegar o bloco to Se eu sei o nome Eu posso digitar aqui Coloco no M1 Valor 0 Ok Porque é a primeira Expansando a lógica Nossa E quem que vai ser O CR Aqui que vai controlar A saída Já está na sequência É o CR 10 e 11 CH5 E 6 Ok Então já vem aqui Coloco Coloco aqui O valor 10 Essa aqui é a saída CH5 E daí No S Eu vou colocar quem Um registrador também Por que? Porque nesse registrador aqui Ou posso colocar um registrador Por exemplo Um D 60 E vou Mandando o valor Para esse registrador Para poder ir alterando Conforme o meu programa For necessitando Ou posso vir aqui E colocar um valor constante Tipo 2000 A gente não configurou Que a saída CH5 É de 0 A 20 mA Eu coloquei 2000 2000 2000 Na minha escala No manual De saída 2000 Para a saída De corrente Vai ser a metade Da escala Vai estar me mandando Quanto? 10 mA Ou eu posso Colocar o registrador Aqui E ficar alterando Por exemplo D60 Coloco um registrador Que seja interessante Coloco aqui Como sempre No N O valor 1 Pronto Configurei a minha saída Analógica CH5 Ctrl C Ctrl V Troco aqui Para 11 Pronto Como aqui Está no manual CH11 Saída CH6 Valor 1 No N E troco O registrador Para poder ficar alterando Depois o valor E pronto Já estou com todas as minhas Entradas e saídas Da minha analógica Configuradas E prontas Para serem Utilizadas E também Como sempre Eu coloquei aqui Um comentário É interessante Sempre comentar O programa Canal CH1 Canal CH2 Por que isso? Para que no futuro Quando eu ver Esse programa Eu consegui Entender O que eu fiz Aqui Daí Canal CH5 CH6 Pronto Uma vez Que esse programa Pronto É só fazer o download Para o CLP E você já pode Estar utilizando As entradas e saídas Analógicas Se você já tem Um programa pronto É só copiar Essas linhas Em alguma parte Do seu programa E utilizá-las Obrigado por assistirem A mais essa videoaula O que você já tem Obrigado.